Estamos de volta aqui na Enoteca Cursino com o sommelier Paulo Cursino. Tudo bem, Paulo? É um prazer, tudo ótimo. A falar daquilo que é paixão e prazer há milhares de anos, que é o vinho. Exato, é um prazer recebê-los na nossa nova casa, nova Enoteca Cursino. Por favor, sejam bem-vindos. Verdade. Paulo, que casa maravilhosa, climatizada, olha, vinhos nacionais importados. Sim, Kleber, a Enoteca Cursino, depois de três anos atendendo num espaço pequenininho, aconchegante, resolveu ampliar, buscar um espaço com mais variedades e vinhos de todas as nacionalidades, todos os gostos e bolsos, tem preços, vinhos baratinhos e vinhos mais diferenciados. E além da parte de vinhos, resolvemos também diferenciar agora com a parte de produtos gourmets. Cervejas artesanais, destilados, produtos gourmets como massas, molhos, antepastos, ramons, uma série de produtos que possa oferecer algo diferenciado aos nossos clientes. Até o macaroni você tem. Sim, além disso, um atendimento mais do que especial. A Enoteca Cursino é um novo endereço, um amplo estacionamento para você. Fica onde a Enoteca Cursino? Vem, será um grande prazer.